Música A UFSC promoveu nos dias 9 e 10 de março o debate sobre o acordo Mercosul-União Europeia O objetivo foi discutir as oportunidades e as ameaças da associação entre os dois blocos de países Um acordo abrangente, um acordo que vai além da parte comercial Tem três pilares, tem um pilar político, um pilar de cooperação Que vai reforçar o diálogo político e a cooperação entre os dois blocos E tem com certeza uma parte comercial muito importante Onde os dois blocos vão liberalizar uma grande parte do seu mercado a outra parte O acordo foi assinado no final de junho do ano passado Para entrar em vigor ainda precisa passar pela revisão jurídica, tradução e ratificação Na verdade a secretaria vê com bons olhos Eu acho que o Brasil em todo vê com bons olhos O Brasil em Santa Catarina que tem vários produtos que se exporta e atende várias partes do mundo Mais de 150, 160 países O Mercosul, a União Europeia e o Mercosul são extremamente importantes Esses acordos então com a União Europeia, com a parte nossa norte-americana Vamos dizer assim, Canadá, Estados Unidos, México Tem que sair, como também com a Índia, com a África Temos que evoluir bastante porque o Brasil tem muito produto, muitas condições Principalmente no agronegócio de fornecer bons alimentos, alimentos de alta qualidade e de sanidade para o mundo Além do interesse que nós temos de aumentar exportação e de aumentar o comercio internacional Porque nós não estamos preocupados, efetivamente, e nisso é que trabalhamos todos os dias E que o industrialista esteja preparado para enfrentar concorrências externas Porque se de um lado nós temos a perspectiva de vender para 27 países Nós temos 27 países concorrendo ao mercado interno Em Argentina, particularmente, creemos que o que precisamos é disciplinar as políticas no Mercosul As políticas de competência, as políticas de respeito às normas de origem Os códigos aduaneiros e, sobretudo, estamos fazendo ênfase Nesses pontos importantes da competência para o mercado que precisamos instituir Que vai ser de 800 milhões de consumidores A associação entre os dois blocos é objeto de estudo de pesquisadores na UFSC Através do módulo Jean Monnet, projeto financiado pela União Europeia Nós fomos o único projeto contemplado em 2018 na América Latina E hoje fazemos parte dessa grande comunidade Que se dedica ao estudo do processo de integração europeu E, principalmente, aos seus impactos extra-regionais Aqui na América Latina, especialmente no Brasil É o nosso papel, enquanto academia, abrir as nossas portas Para uma discussão de nível e que possa trazer frutos Enfim, discussões de alto nível para a sociedade A importância é de eminente magnitude porque mostra, mais uma vez, como a UFSC e o direito Na UFSC, ele está primeiro coordenado com os últimos avanços das políticas públicas e das políticas internacionais E nós, na academia, temos o dever de estudar Não só os desdobramentos jurídicos, como também os impactos da realização futura desse acordo E aí E aí E aí